Música Muitos casos de sucesso nascem de uma simples conversa entre amigos. É o caso dessa clínica de Campinas. Dois profissionais se uniram e hoje oferecem o que há de mais avançado na odontologia. Eu conheço o Daniel há muito tempo, nós demos aula de implante há uns sete anos na Associação de Dentistas de Campinas e nos tornamos bastante amigos e parceiros. Ele fez um curso de empreendedorismo, me deu todas as orientações e eu fui fazer um curso junto com ele. E esse curso foi muito bacana porque a gente aprende que trabalhar em diversas mãos, que trabalhar com diversos profissionais, torna a odontologia muito mais efetiva, muito mais satisfatória, muito mais competente e dando muito mais conforto ao nosso paciente. Eu já trabalhava com o consultório dela já há bastante tempo, nós já nos conhecíamos há bastante tempo e surgiu de um curso de empreendedorismo que eu acabei fazendo, indiquei ela para fazer esse curso e nisso ela me convidou para a gente fazer uma aliança e uma parceria, para ela poder desempenhar esse papel. Se você pensa que a saúde bucal se resume à escovação, engana-se. A clínica Ressorrir enxerga que um bom sorriso devolve a alegria não só para quem o recebe, mas também para quem o transmite. Nossa clínica é focada em reabilitações, justamente por isso fizemos uma clínica com esse nome Ressorrir, que é justamente a ideia de proporcionar um sorriso novo ao nosso cliente. Nosso foco é a parte de reabilitação com implantes, oferecemos todos os tipos de tratamento, inclusive temos uma radiologia incorporada aqui na clínica, então o paciente precisa fazer uma radiografia panorâmica, precisa fazer alguma tomada radiográfica, ele consegue fazer tudo aqui na clínica mesmo, temos profissionais que fazem a parte de periodontia, que é a parte de limpeza, toda a parte clínica, a parte de restauração, de tratamento de canal, que é endodontia, tudo o que o paciente precisa de tratamento aqui na clínica, ele não precisa sair daqui mais, ele consegue fazer tudo aqui na Ressorrir mesmo. Cada tratamento tem as suas particularidades, mas no final é muito importante avaliar a honestidade e a atenção dada pelo profissional ao longo do acompanhamento. Para os pacientes, essa relação de confiança é um fator crucial. A clínica é uma clínica bastante atualizada, os profissionais demonstraram já muita competência, conheço há pelo menos uns 10 anos, ela inclusive já tratou da minha esposa, e sempre tivemos muito boas referências e quando eu precisei, fui muito bem tratado. São profissionais bastante qualificados e de uma seriedade extraordinária. O reconhecimento chega, mas por trás de tudo isso está o amor e a paixão pelo trabalho. A dentista não esconde esse carinho. Toda união, ela só tem ganhos. A partir do momento que a gente se une a um parceiro, a outros profissionais, a gente tem troca de conhecimento, trocas de técnica. Além do mais, é um facilitador para o paciente. A partir do momento que a gente se unha, a gente se unha, a gente se unha e a gente se unha e a gente se unha e a gente se unha.